Olá meninas e meninos, hoje eu vim aqui mostrar novamente para vocês a quarta peça desse tapete maravilhoso que é flor de corações, que já é a quarta peça que eu estou fazendo, tirei do mesmo passo a passo da Luisa de Logue e terminei hoje, vou entregar para minha cliente mais uma maravilhosa peça, que essa aqui é a quarta peça que eu fiz, só diferenciou as cores, que foi umas cores vermelhas, outras rosas, mas o modelo é o mesmo, foi uma encomenda maravilhosa, é um trabalho maravilhoso da Luisa de Logue, ela ensina o passo a passo lá e eu estou aqui mostrando para vocês novamente, também, sei que já mostrei várias vezes, mas quanto mais melhor, né meninas, é sinal que as clientes estão gostando e por isso que eu já estou na quarta peça, né, olha os detalhes lindos, maravilhosos que ficou, né, aqui vem a minha etiqueta, né, que não pode faltar, a etiqueta para ir para a casa do cliente, para saber de quem é, a peça linda, maravilhosa, né gente, a peça linda, maravilhosa que está aqui para vocês, mais uma das belas peças, tirado o passo a passo do cantinho da Luisa de Logue, este é o tapete, flor de corações, então estou aqui mostrando novamente para vocês, espero que vocês gostem, que deixem o seu recadinho, deixem o seu joinha, aqueles que não se inscreveram, se inscrevam e que Deus abençoe a cada um de vocês, os meus inscritos e também aqueles que ainda vão ser meus inscritos, que Deus abençoe a cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado, vou deixar na descrição o nome do cantinho da Luisa de Logue, para vocês, se quiserem ir lá conferir, né, os passo a passo dela, que são maravilhosos, tá bom meninas e meninas, beijos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus